Em Mica Micael, capítulo 12 Deixe-me ficar na luz Havia uma aldeia perto de Panaivillai chamada Grande Lago. A aldeia tinha uma escola missionária cristã, onde os meninos locais eram educados e até algumas meninas. Nenhuma das crianças que frequentavam a escola era cristã, nem seus pais. E a situação permanecia assim nos últimos 60 anos. Os aldeões sabiam que a escola era administrada por cristãos, mas não se preocupavam que seus filhos fossem influenciados pelo cristianismo. Mesmo as crianças mais novas sabiam que não deveriam romper com a casta. E assim foi até 1895, o mesmo ano em que Amy chegou à Índia. Uma das garotas da escola que contava 13 anos na época, recebeu uma bíblia da esposa do diretor da escola. Ela leu a bíblia e se tornou uma cristã em segredo. Muito em segredo mesmo. Ela não contou a ninguém sobre isso e continuou com todas as práticas hindus. Ela chegou a permitir que seu irmão esfregasse as cinzas de Shiva em sua testa todas as manhãs. Essas cinzas eram usadas pelos hindus devotos para mostrar aos outros a sua devoção à divindade de sua religião. Três anos depois, a menina terminou a escola e estava sendo mantida em casa, algo normal na cultura indiana. Na verdade, ela não saiu de casa nem uma única vez em dois anos. Contudo, enquanto passava muitas horas sozinhas fazendo tarefas domésticas, ela pensava no que havia lido na bíblia. Aos poucos, ela começava a perceber que não queria mais ser uma cristã em segredo. Em vez disso, ela queria se tornar uma cristã de forma aberta. Ela queria orar com os outros cristãos, ir a estudos bíblicos e partilhar a fé com a sua família. Ela também estava ciente de que confessar sua crença no cristianismo poderia lhe custar a vida. No entanto, apesar dessa possibilidade, ela não pôde mais viver a fé em segredo. Ouviu seu pai e seu irmão falar sobre o grupo estrelado e, embora falassem sobre o grupo em termos insultantes, ela se sentiu atraída por ele, de forma estranha. Uma noite, depois que todos estavam dormindo, a menina acordou. Trimores corriam para cima e para baixo de sua espinha dorsal. De alguma forma, ela sabia que precisava escapar. Tinha que chegar ao grupo estrelado. E se alguém a visse? Ela seria trazida para casa em desgraça e espancada com certeza. Talvez até encontrada morta no fundo de um poço pela manhã. Mas o desejo de escapar era muito forte para que se preocupasse com as possíveis consequências. Lentamente e com muito cuidado, ela passou por cima da mãe, que estava dormindo ao lado, e andou na ponta dos pés até a porta. Ela virou a chave na fechadura e abriu a porta. Pela primeira vez em dois anos, ela sentiu o cheiro do ar fresco no jardim. Mantendo-se às sombras, com o ouvido ligado a todos os ruídos, ela se afastou da aldeia ao longo do caminho esburacado e sobre a ponte para Panayvilai. Uma vez lá, ela não tinha ideia de onde ir em seguida. Assim, esgueirou-se pelos arredores de Panayvilai até chegar a uma grande casa de dois andares, com uma varanda ao redor. Uma bandeira na porta da frente lhe informava que ela havia chegado à casa dos cristãos. De repente, em vez de ficar no maior silêncio possível, ela sentiu que tinha que fazer barulho, e muito barulho. Ela bateu à porta e gritou, Refúgio! Refúgio! Uma N sonolenta abriu a porta e a deixou entrar. Na manhã seguinte, a aldeia do Grande Lago estava em rebuliço. O pai da menina descobriu que a sua filha estava desaparecida. Isso era ruim o suficiente, mas descobrir que ela correra para os cristãos pedindo refúgio era demais. Era um insulto para todas as castas de Ourives, a qual pertencia sua família. Seu pai preferia vê-la morta romper com a casta e ficar com os cristãos. Ele montou uma campanha para recuperá-la. No entanto, a menina, a quem ele chamou de Joia da Vitória, manteve-se firme. Ela foi na polícia da aldeia e prestou um juramento, afirmando ter 16 anos de idade e que estava morando com o grupo estrelado por sua própria escolha. Uma vez que aquilo fora feito, não havia mais nada que seu pai pudesse fazer. Pelo menos não por meios legais. Infelizmente, havia muitas outras coisas que ele e os outros homens da aldeia podiam fazer e fizeram. Primeiro, eles queimaram a escola. Isso significa que nenhuma das outras crianças da aldeia receberiam mais educação. No entanto, seu pai não parece se importar com isso. Era mais importante que o ato terrível cometido por sua filha jamais voltasse a acontecer. Em seguida, incendiaram a casa do diretor da escola e expulsaram os trabalhadores da escola da aldeia do Grande Lago. Joia da Vitória estava segura com o grupo estrelado. Contudo, muitas pessoas pagaram o preço pela sua conversão. Por isso, o grupo estrelado não era mais bem-vindo na aldeia do Grande Lago. Isso era uma certeza. Na verdade, até que a turbulência passasse, as mulheres do grupo estrelado decidiram trabalhar nas aldeias ao norte. Contudo, elas entraram de cabeça em outra crise lá. Elas estavam pregando nas ruas de uma aldeia chamada Rei Não Coroado, quando uma garota de 11 anos chamada Arulai apareceu. Arulai estava pegando água para a família na mesma hora em que as mulheres estavam fazendo sua reunião. E ela parou para ouvir o que as mulheres estavam dizendo. Arulai tinha um temperamento ruim que ela tentava controlar sem muito sucesso. Enquanto ouvia o grupo estrelado, ela observava Amy muito de pé. Havia algo sobre a inglesa no sário de algodão branco e simples que a fascinava. Quando a reunião terminou, Arulai ouvia uma das mulheres do grupo estrelado dizer Eu era uma leoa e Deus me transformou em uma cordeira. Enquanto levava a jarra de água para casa, Arulai pensava no que a mulher tinha dito. Uma leoa que se transformou em uma cordeira. Elas disse repetidas vezes para si mesma. Não havia nada mais selvagem e fora de controle que um leão, ou algo mais gentil e doce que um cordeiro. Se Deus podia transformar um leão em um cordeiro, então talvez ele também pudesse controlar o seu temperamento. Com o passar dos dias, Arulai se tornou cada vez mais certa de que ele podia. Por fim, um dia ela anunciou aos pais que queria morar com a inglesa do sário de algodão branco. Sua família estava convencida de que Emi jogara algum pó mágico em sua filha para fazê-la querer sair de casa. Emi ganhava com rapidez um novo nome na área, a mãe que roubava crianças. Arulai continuou falando sobre viver com Emi, até que toda a família estivesse tão cansada de ouvi-la que a enviou para uma longa visita à casa de seu tio. Aquilo foi um grande erro. A família de Arulai não percebeu que seu tio vivia em uma aldeia próxima de Panayvilai e era preciso apenas uma curta caminhada para Arulai fugir e visitar Emi. E foi o que ela fez. Ela fez tantas visitas que no final, seu tio disse que ela poderia ficar para os estudos bíblicos também. Conforme Arulai aprendia cada vez mais sobre o Deus dos cristãos, ela se convenceu de que ele era o verdadeiro Deus. E se converteu. Ela começou a falar com ousadia sobre a fé crescente. É claro que isso chateou sua família e eles logo a levaram para longe da casa do tio. Os meses se passaram e Emi não ouviu nenhuma notícia de sua nova amiga. Ela orava pela menina todos os dias e esperava que de alguma forma ela pudesse encontrar uma maneira de voltar um dia. Enquanto isso, mais problemas apareciam para o grupo estrelado. As crianças, ao que parecia, eram as mais atraídas por Emi e sua mensagem. Infelizmente, coisas horríveis aconteciam com as crianças cujos pais pensavam que seus filhos estavam ouvindo por muito tempo a ladra encantadora de crianças. Uma garota foi drogada pela família quando começou a questionar os costumes hindus. Seu cérebro foi afetado pela droga e ela nunca mais voltou a ser. Outras crianças foram espancadas, chicoteadas ou tiveram pó de pimenta brava colocada nos olhos. Arudazã, primo de Arulai, foi mantido amarrado a um pilar em sua casa por vários dias na esperança de fazê-lo perder o interesse pelo cristianismo. Toda vez que Emi ouvia uma dessas histórias, pensava em Arulai e orava muito para que Deus a trouxesse de volta para uma visita. Em novembro, oito meses depois de ter sido vista pela última vez por alguém do grupo estrelado, Arulai apareceu de novo. Ela chegou à porta uma manhã e Emi correu para cumprimentá-la. Foi um encontro maravilhoso, exceto por uma coisa. Arulai estava doente e cada vez mais fraca. Emi ajudou a entrar e a colocou no sofá. Arulai não sabia o que estava errado com ela. Ela sabia que se sentia muito fraca e tinha uma dor de cabeça terrível. Emi colocou Arulai em sua cama e ficou ao seu lado dia e noite. Às vezes orava por um milagre, porque tinha certeza de que o milagre era a única coisa que poderia salvar a vida de Arulai. Enquanto Arulai estava na cama de Emi perto da morte, aconteceu algo estranho. Seu pai veio levá-la para casa. Mas quando viu quão enferma a filha estava, percebeu que ela não podia ser transportada. Em vez disso, ele continuou voltando com peculiaridade para ver se sua filha estava bem o suficiente para ser levada para casa. Nessas viagens, ele começou a ver como Emi cuidava de sua filha. Ele odiava admitir isso, mas sua filha estava recebendo mais amor e cuidado com Emi e o grupo estrelado do que ela receberia em sua própria casa. Bem devagar, sua determinação em forçar Arulai a voltar para casa o mais rápido possível, começou a desmoronar. E bem devagar, Arulai começou a recuperar as forças. Às vezes Emi ouvia uma oração desesperada. Por favor, não me faça voltar para a escuridão, Deus. Eu estou vivendo na luz aqui. Deixe-me ficar na luz. Quando Arulai se recuperou por completo, seu pai desistiu de exigir que sua filha agora com 12 anos voltasse para casa. E Arulai foi autorizada a continuar com um grupo em Panayvilai. Emi sempre fazia duas ou três coisas ao mesmo tempo. E enquanto estava cuidando de Arulai, ela também escrevia um manuscrito. Cinco anos depois de ter navegado para a Índia, a convenção de Kizuiki ainda a sustentava. Alimentados pelo interesse gerado por seu primeiro livro, As Cartas do Japão, Terra do Sol Nascente, A convenção de Kizuiki pediu a Emi para escrever um livro sobre a Índia. Demorou muitos meses para escrever e reescrever, mas finalmente Emi se sentia feliz com o resultado. Então veio a questão. Qual o título do manuscrito? Emi não queria nada muito grandioso nem muito florido. Desejava algo simples e direto ao ponto. Assim ela escolheu o título. As coisas como elas são. Essas palavras resumiam tudo para a Emi. Não era sobre como ela queria que fossem as coisas na Índia, ou como as pessoas na Inglaterra imaginavam que poderiam ser as coisas na Índia. Não, era sobre como as coisas eram de fato. Emi enviou o manuscrito para o comitê de Kizuiki na Inglaterra. Ela o recebeu de volta muito mais cedo do que esperava. No manuscrito havia uma nota de agradecimento por todo o trabalho duro e a sugestão de que fossem feitas algumas mudanças no material. Ao que parece, eles achavam o manuscrito um pouco deprimente demais para ler. Talvez, sugeriu o editor, ele precisasse de um toque mais leve de histórias mais felizes e de menos histórias sobre crianças e jovens e mulheres em situações tão difíceis. Mas uma vez Emi foi confrontada com o desejo dos cristãos na Inglaterra por histórias do tipo missionário feliz, final feliz. Ela balançou a cabeça. Se os membros do comitê pudessem passar alguns dias com ela, eles teriam visto rapidamente que para cada Arulai havia mil meninas prostituídas no templo ou tratadas como escravas domésticas. A vida dessas meninas não tinha nada de final feliz e Emi não fingiria que tinha. Ela guardou o manuscrito na última gaveta da mesa. Outra carta veio da Inglaterra e também era perturbadora. Os filhos de Robert Wilson escreviam carta após carta implorando a Emi para voltar para casa, para a granja Brogdon. O pai chamava por ela todos os dias. Além disso, ele estava ficando cada vez mais fraco, pois tivera outro acidente vascular cerebral. Mas Emi não podia voltar para a Inglaterra, especialmente agora que tinha Arulai para cuidar. Além disso, ela sabia que Deus a chamara para a Índia e ela não iria embora, a menos que estivesse certa de que ele a chamava para se dirigir a outro lugar. Ainda assim, Emi ficou com saudades de casa. Ela desejava que alguém da Inglaterra viesse visitá-la. Desejava lhes mostrar como as coisas eram e obter um relato em primeira mão do estado de saúde real de Robert Wilson. Seu anseio foi recompensado. Perto do final do ano de 1900, duas de suas amigas íntimas de Manchester, Ella Crosley e Mary, anunciaram ter comprado as passagens e estavam a caminho para vê-la. Emi ficou muito feliz ao vê-las de novo. É claro que as primeiras perguntas que ela queria ver respondida eram. Elas tinham visto Robert Wilson antes da viagem e como ele estava? Ela e Mary haviam visitado o Sr. Wilson pouco antes de embarcar, e melhor ainda, portavam uma carta para Emi que ele mesmo havia ditado a ela. Emi rasgou o envelope para abri-lo e vê o que tinha a dizer. Uma frase em particular chamou sua atenção. Espero que você não permita que minha doença mude nenhum de seus planos. Emi ficou muito feliz pelo fato de ele garantir que ela estava fazendo a coisa certa em ficar na Índia. As amigas queriam experimentar tudo o que Emi lhes havia escrito nas cartas. Elas estavam ansiosas para subir a bordo do carrinho e viajar pelo campo com o grupo estrelado. Emi lhes contou a história de Joia da Vitória e Arulai, que agora eram parte do grupo. As duas mulheres chegaram a ver um lado da Índia, contemplado por poucas inglesas. Certo dia, as três entraram em uma casa, onde um menino estava chorando em uma rede. Emi pegou a criança e a segurou com firmeza. Ela adivinhou que ele tinha cerca de três anos de idade. Ele esfregava continuamente os olhos que estavam vermelhos e muito inchados. Há quanto tempo ele está assim? Emi perguntou a mãe dele. Cerca de três meses, respondeu a mãe. Mas ele não chora tão alto quanto costumava fazer. O que os médicos disseram, Emi perguntou em Tâmio, enquanto interpretava a conversa em inglês para as amigas. A mãe olhou para baixo. Nós não vamos levá-lo ao médico. Ela disse hesitante. E depois acrescentou, isso equivaleria a romper com a casta. Emi abraçou o garotinho mais apertado. Sem dúvida, poderia haver uma exceção. A criança estava a caminho da cegueira, ou talvez da morte. Como poderia ser contra a casta obter ajuda médica? Ela implorou e suplicou a mãe que a deixasse levar a criança ao hospital mais próximo. No entanto, a mãe não mudou de ideia. Nada mais importava para ela que manter a pureza da casta. Nem mesmo a possível morte do próprio filho. Manter a casta era mais importante que mantermos livre. As amigas de Emi saíram da cabana para a luz do sol, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ainda que elas estivessem lendo as cartas de Emi há anos, a realidade de experimentar o que ela descrevia era um pouco mais do que podiam suportar. Elas perguntaram a Emi por que ela não escrevia um livro sobre as condições na Índia para que os cristãos na Inglaterra e outros lugares pudessem orar por ela e por seus ajudantes. Emi encolheu os ombros. Durante as próximas semanas, elas fizeram a mesma pergunta repetidas vezes. Por fim, Emi abriu a gaveta inferior de sua mesa e tirou o manuscrito do livro que havia escrito. Ela o entregou às amigas, que se revezaram lendo em voz alta uma para a outra. Quando terminaram, elas tinham certeza de que o livro deveria ser sim publicado. Os cristãos precisavam conhecer a verdade sobre a Índia, a chamada Joia da Coroa do Império. Emi, então, lhes mostrou a carta do comitê de Kizwick sobre o manuscrito. As amigas sacudiram a cabeça com descrença. Se apenas o comitê pudesse ver o que elas mesmas haviam visto, então eles entenderiam. O manuscrito era a imagem verdadeira da vida na Índia e do trabalho de Emi lá. Mais tarde, as duas mulheres persuadiram Emi e Alisa a entregar o manuscrito para levar de volta à Inglaterra. Elas devem ter sido, de fato, duas mulheres muito fortes, porque logo após seu retorno à Inglaterra, o livro foi publicado com fotos que elas tiraram durante sua visita. Enquanto isso, na Índia, Emi e o grupo estrelado estavam mais ocupados que nunca, indo de aldeia a aldeia compartilhando a mensagem do Evangelho.